Hoje eu empiei o pé na jaca, quer dizer, no doce de leite. Foi a primeira vez que eu estumetei minha sobremesa. Eu estava no Rio, e o Isaac aqui em São Paulo, a gente ficou se falando a ele, mas qual o sabor? Aí eu, ai, doce de leite. Mas foi em calda, não foi em calda? E foi assim que a gente chegou na sobremesa, mas foi a primeira vez, gente, não é por nada, mas sou deliciosa. Não faço dieta não, na verdade, eu tenho um pouco de sorte, assim, eu consigo comer as coisas que eu quero, que eu gosto, mas uma semana ou outra eu tento dar uma evitada, às vezes tento fazer uma semana mais, pegar mais leve, mas no final de semana eu dou uma liberada. Eu sou muito curiosa, na verdade, eu não sei cozinhar, mas eu tenho muita curiosidade, então eu vou e arrisco bastante. Aí eu faço uns risotos, umas saladas diferentes, às vezes até umas massas diferentes, mas eu pego muita receita na internet, eu vou testando, umas dão certo, outras não, mas é assim que a gente aprende, né? E agora eu estou malhando, mas normal, dá muita preguiça, mas eu vou. Mas eu estou na rotina de academia, assim, mas nada exagerado. Gente, olha, a Maralina, Flor do Caribe, logo, logo ela está entrando para criar umas aventuras aí para vocês. E estou aqui hoje no Paris 6, estou convidando todos vocês, quando puderem, eu vim experimentar o Grand Gâteau, o picolé de doce de leite, à la Stephanie Brito. Tá? Delicioso. Beijo, obrigada, sempre. Tchau. 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 Tchau.